E aí gente, antes de começar o vídeo de hoje eu queria avisar vocês que eu criei um vlog aqui no YouTube eu não postei nenhum vídeo ainda, mas eu vou postar brevemente e quem quiser dar alguma sugestão, falar sobre alguma tag pra eu fazer um vídeo ou sobre alguma dica de maquiagem, enfim, vídeos diferentes que não sejam covers que vocês sempre pedem pra mim e eu nunca faço é só deixar aqui no comentário desses vídeos que eu vou ler e vou fazendo os vídeos pra vocês o canal é esse aqui, é só clicar nesse link e se inscrever que já já eu vou postar vários vídeos pra vocês lá e se vocês tiverem alguma sugestão de música também, porque é óbvio que eu não vou parar de fazer música de fazer covers nesse canal, deem também, escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou ler e é isso galera, espero que vocês gostem vou cantar uma música do Ed Sheeran que eu gosto muito, enfim o Ed Sheeran que eu gosto muito, enfim, 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 enfim... e eu posso I will be loving you till we're 17 And baby, my heart could still fall as hard as 23 I'm thinking about how people fall in love in me still Curious ways, maybe just a touch of a hand Oh me, I fall in love with you every single day And I just wanna tell you why I am so haunted now Take me to your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your hand on my beaten heart I'm thinking about how that maybe we found love right where we are When my head's overgone and my memory fades Oh, in the crowds they remember my name When my hands don't play the strings the same way Oh, I know you still love me the same Cause honey, your soul can never grow Oh, it's evergreen And baby, your heart smells forever in my mind and memory And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe it's all part of a plan Oh, I just keep on making the same mistake Hoping that you'll understand The baby now Take me to your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your hand on my beaten heart Place your hand on my beaten heart I'm thinking about how that maybe we found love right where we are That maybe we found love right where we are Maybe we found love right where we are